Ei você! É você mesmo! Veja nesse vídeo as melhores maneiras para analisar os dados de marketing digital. Fica ligado aí, é logo depois da vinheta. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de nosso canal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre as melhores maneiras para analisar os dados de marketing digital para o seu negócio. Antes disso, uma oportunidade para você empreender. Sabia que existe um novo conceito, uma nova forma de empreender, que está revolucionando o mercado? Veja esse vídeo. A nossa geração está com uma cara diferente. O pensamento de ontem está dando lugar a novas possibilidades. Cuidar da saúde não é algo novo, mas existe um novo jeito de se cuidar. O cuidado velho é estudar doenças. O cuidado novo é estudar a saúde. Ser jovem era apenas uma idade. Agora, uma mentalidade. O cuidado velho é viver mais. O cuidado novo é viver mais e melhor. E se revolucionamos a forma como nos cuidamos, por que não revolucionar a forma como trabalhamos? O jeito velho era apenas um caminho. O novo são vários. O que era uma grande aposta, agora são possibilidades de sucesso. Antes você estava sozinho. Hoje estamos todos juntos. Mais do que uma marca, uma comunidade. Por que evoluir é fazer diferente. É mudar. O mundo está mudando. O mundo está ficando cada vez mais raive. Raive. Bem-vindo ao novo. Então, venha empreender com a Raive. Venha ser um afiliado dos produtos da Raive. Clique no segundo link na descrição e saiba mais sobre a Raive. Venha para o novo. Venha para a Raive. Raive. Bem-vindo ao novo. Antes de prosseguirmos, deixe seu like e se inscreva em nosso canal no Youtube. Isso não te custa nada. E ainda nos ajuda muito. É muito importante para a gente. Botão preto, inscrever-se aqui embaixo. Ou esse vermelhinho aqui no canto da tela. Se você é do Insta ou do Face, deixe seu like e siga nossa página. Só mais um recado antes de começarmos. Se você é afiliado, iniciante no Marketing Digital e ainda procura fazer suas primeiras vendas, clique no terceiro link e baixe um e-book grátis. De como fazer suas primeiras vendas no Marketing Digital. Terceiro link. Analisar os dados de Marketing Digital por meio das receitas de vendas é fundamental para compreender a eficácia de suas estratégias de Marketing. Você identifica as fontes de dados relevantes, definindo seus objetivos claros. Usando ferramentas do Google Analytics para analisar os dados. Você realiza testes e experimentos para comparar abordagens. E também ajusta suas estratégias com base nos insights obtidos. Para analisar os dados de Marketing Digital por meio da taxa de retenção de clientes, é necessário coletar informações relevantes, como vendas e histórico de clientes. A taxa de retenção é calculada dividindo o número de clientes no final do período pelo número de clientes no início. Ao analisar as tendências ao longo do tempo, é possível identificar melhorias ou deteriorações na taxa de retenção. Você é o bichão mesmo, hein? É importante procurar padrões e correlações entre as estratégias de Marketing Digital adotadas e a taxa de retenção. Além de segmentar os clientes por características para obter análises mais detalhadas, com base nas análises realizadas. É possível ajustar as estratégias de Marketing para melhorar a taxa de retenção e fortalecer a fidelização dos clientes. Ao analisar os dados de Marketing Digital por meio do engajamento nas mídias sociais, é necessário coletar os dados relevantes, como o número de curtidas, compartilhamentos, comentários e visualizações de posts. A partir dessas métricas, é possível avaliar o nível de envolvimento do público com as suas campanhas nas redes sociais. Analise as tendências ao longo do tempo para identificar o aumento ou diminuição do engajamento. Procure por padrões e correlações entre as estratégias adotadas nas mídias sociais e o engajamento do público. Segmentar os dados por plataforma, tipo de conteúdo ou público-alvo também pode fornecer insights valiosos. Com base nas análises realizadas, faça ajustes nas estratégias de Marketing Digital, otimizando as campanhas para impulsionar o engajamento nas mídias sociais e aumentar a visibilidade e o alcance de sua marca. Para analisar os dados de Marketing Digital por meio do custo por clique, chamado CPC, é necessário coletar informações sobre os gastos com anúncios e o número de cliques gerados. O CPC é calculado dividindo o valor investido pelos cliques recebidos. Analise as tendências ao longo do tempo para identificar as variações no custo por clique. Busque por padrões e correlações entre as estratégias de Marketing adotadas e o CPC. Segmentar os dados por campanha, canais ou grupos de anúncios pode fornecer insights adicionais, com base nas análises realizadas. Faça ajustes nas estratégias de Marketing Digital, otimizando as campanhas para reduzir o CPC, maximizando o retorno sobre o investimento e a eficiência de suas ações de Marketing. Ao analisar os dados de Marketing Digital por meio do tráfego do site, é necessário coletar informações sobre o número de visitantes, origem do tráfego, páginas mais visitadas e tempo médio de permanência. Analise as tendências ao longo do tempo para identificar variações no tráfego do site. Procure por padrões e correlações entre as estratégias de Marketing adotadas e o tráfego gerado. Segmentar os dados por fontes de tráfego, campanhas ou segmentos de público pode fornecer insights adicionais. Com base nas análises realizadas, faça ajustes nas estratégias de Marketing Digital, otimizando o conteúdo e a usabilidade do site e as campanhas para aumentar o tráfego, qualificando melhorar a experiência dos visitantes, impulsionando assim os resultados de Marketing Digital. Ao analisar os dados de Marketing Digital por meio do ROAS, retorno do gasto com publicidade, é necessário coletar informações sobre os gastos com publicidade e a receita gerada. O ROAS é calculado dividindo a receita pelo gasto com publicidade e expresso com uma proporção ou porcentagem. Analise as tendências ao longo do tempo para identificar variações no ROAS. Procure por padrões e correlações entre as estratégias de Marketing adotadas e o retorno obtido. Acertou! Acertou! Ah, miserável! Segmentar os dados por campanhas, canais ou segmentos de público-alvo pode fornecer insights adicionais. Com base nas análises realizadas, faça ajustes nas estratégias de Marketing Digital, direcionando recursos para campanhas com maior ROAS e maximizando o retorno sobre o investimento em publicidade. Para analisar os dados de Marketing Digital por meio das taxas de conversão, é necessário coletar informações sobre as conversões, como vendas concluídas, leads gerados ou metas alcançadas. As taxas de conversão são calculadas dividindo o número de conversões pelo número de visitantes ou leads. Analise as tendências ao longo do tempo para identificar as variações nas taxas de conversão. Procure por padrões e correlações entre as estratégias de Marketing adotadas e as taxas de conversão. Segmentar os dados por campanhas, canais ou segmentos de público pode fornecer insights adicionais. Com base nas análises realizadas, faça ajustes nas estratégias de Marketing Digital, otimizando as páginas de destino, as chamadas para ação, CTAs e as mensagens para melhorar as taxas de conversão e alcançar os objetivos de Marketing. Se você deseja alavancar seu negócio e ter mais tempo para gerir seu empreendimento, veja esse breve vídeo. Quer ter mais tempo para pensar no seu negócio? A plataforma de automação de Marketing Digital, onde você encontra tudo em um só lugar. Conheça o Lead Lovers, a plataforma de automação de Marketing Digital perfeita para você. Com o Lead Lovers você cria uma campanha, automatiza a comunicação e acompanha os resultados com poucos cliques. Dispense designers ou programadores, crie você mesmo suas páginas do zero ou com nossos templates. Você pode usar seu domínio ou nosso em uma plataforma multi-usuários para que você e seus filiados possam criar novas campanhas. Além de gatilhos e links inteligentes, encurtador de URL, lead scoring, lead tags e suporte totalmente nacional. Sem falar nas principais integrações com Marketplace, Gateways de Pagamento e Facebook. A solução em comunicação digital para o seu negócio está no Lead Lovers. Então, clique no primeiro link na descrição e conheça o Lead Lovers. Uma plataforma completa para você automatizar seu negócio no tempo. Primeiro link. O que achou dessas dicas? Deixe sua opinião aí nos comentários. Se gostou, compartilhe com seus amigos e contatos. E não se esqueça de ativar o sino para ser avisado das postagens aqui de nosso canal. Muito obrigado pela sua atenção. Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Até lá.